Vamos fazer o teste agora, vamos fazer o teste, nada de dizer, ai tá fraco, tá fraco, esse técnico aí, nos ajudar, ah, fica emocionado, não, não faz chorar, tá? Nós estamos aqui nessa manhã maravilhosa, dia 1º de setembro, começando com muita alegria, com muita garra, desbravando, porque você vai estar, vai estar contribuindo com o resgate dessas pessoas aqui, ok então? Obra Missionária Resgate, em Santo Antônio do Salto da Água. Já estão inscritos no canal? Nunca, não tô nada, não. Não foi fácil, e agora nós vamos até a casa da Dona Maria Lúcia, pra levar esse botijão completo, e vocês vão acompanhar toda essa história, então fica aqui na Nordeste TV. Olha quem vem aí, olha quem vem aí, o missionário Francisco, vendendo sua essência, seu cloro. Caravana da Solidariedade, com o repórter Marco Pontes. Gente, nós estamos aqui nessa manhã maravilhosa, dia 1º de setembro, começando com muita alegria, com muita garra, desbravando os campos que já estão brancos para a ceifa. Estou com a pastora Maria Soares, que veio de Parnamirim com um grande sonho, um grande projeto, mas eu aprendi que sonhar sozinho é muito ruim. Ela tem uma equipe de guerreiros, de voluntários, pessoas que já passaram por muitas dificuldades na vida, e que estão aqui, já começaram uma casa terapêutica pela fé. A gente vai conhecer hoje, essa casa terapêutica, os desafios, o que você pode contribuir para abençoar nesse projeto. O que você pode fazer para apoiar esse projeto? A obra missionária em resgate. Por que esse nome, pastora? Bem-vinda aqui ao canal Nordeste TV. Bom dia, né? E a paz para todos. Por que resgate? Porque tem vidas que estão precisando ser resgatadas. E sabemos que o campo é grande, poucos são os ceifeiros. Então nós, a menoria das pessoas que realmente acreditam, estamos aqui para ajudar aquelas pessoas que a sociedade rejeita. Mas por que a senhora tem esse desejo dentro do seu coração de resgatar pessoas que é considerado lixo? A escória da sociedade, o que te motiva a fazer isso, pastora? O que te motiva? O que me motiva a fazer isso é conhecer Jesus. Eu conheci Jesus e Ele foi aquele que mostrou para a gente que devemos ter essa atitude. Porque Ele teve essa atitude. Ele deu a vida dEle para resgatar aqueles que ninguém dava nada. Então o Senhor diz o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E quando eu conheci Jesus, aprendi que deve ser assim, estou procurando viver assim. Resgatando vidas como Jesus deu a própria vida por aqueles que ninguém dava nada. Então é um trabalho inexplicável, sobrenatural. É um trabalho que vai além das fronteiras. É um trabalho que te tira da... Que vem do coração de Deus e não te limita a viver dentro de quatro paredes, formatada pela religiosidade da igreja evangélica. É muito além disso. É algo sobrenatural. Independentemente de crença e religião, meu irmão. Eu estou aqui porque o Senhor, quando escolhe alguém para fazer um trabalho, Ele não tem esse negócio de dizer assim, não, é por causa da igreja, não. É porque Deus escolheu para fazer. A gente, o Senhor diz assim, que aquele que não serve para servir, não serve para viver. Por quê? Se o Senhor Jesus disse que aquele que nega um copo com água, ele não é digno dos céus. E por que eu vou negar estar ajudando alguém se Jesus, em primeiro lugar, deu a vida dele por nós? Se eu aprendi, o que eu aprendi foi com o Senhor. Nós aprendemos muito, sim, com as pessoas. Mas o que eu olho é Jesus. Jesus, Ele veio para os pecadores, para aqueles que ninguém dava nada. E Ele diz assim, que aquilo que é impossível para nós é possível para Ele. Então, eu acredito no impossível. Então, eu acredito, sim, no resgate, eu acredito, sim, na transformação, eu acredito, sim, na libertação de vidas. Muita gente, por onde vocês passam, que estão sendo resgatados do mundo das drogas, especial o craque que tem sido uma epidemia nesse Brasil. E que hoje estão testemunhando do milagre, do resgate, do poder de Deus. E vamos conhecer essas pessoas agora, não é isso? Isso. O irmão Francisco, que costuma mais dar o testemunho dele, precisou ir para as vendas. Olha quem vem aí, olha quem vem aí, o missionário Francisco, vendendo sua essência, seu cloro. Bom dia, paz, meu irmão. Dá um foco aqui no cachá do homem aqui, Tiago. Glória. Obra missionária. Resgate. Obra missionária. Resgate, resgatando a vida para Cristo. E esse homem aqui passou por uma luta muito grande. Olha o corpo dele, como é que está aqui, gente. Dá um foco na cabeça dele aqui, Tiago. E há 11 anos... As trevas, o diabo veio para enganar as pessoas. Levou mais de 10 facadas em tudo quanto é lugar do corpo. Não precisa mostrar não, irmão. Olha aqui. Mas hoje você vê nitidamente que há uma transformação genuína. Não é aquela transformação camuflada de que o Espírito de Deus fez na vida do nosso irmão. Cara, isso é real. É surreal, meus irmãos. Nós temos que crer no poder de Deus, no poder transformador. E hoje esse homem, ao invés de usar drogas, de pegar uma arma, hoje esse homem está aqui fazendo esse trabalho extraordinário, vendendo essência, vendendo o cloro, para poder sustentar essa casa terapêutica. É verdade. É nosso projeto esse. Nosso projeto é que há 11 anos atrás eu era um dependente químico, era um traficante, vivia dando trabalho à sociedade. Sou da... Era da Paraíba, agora sou daqui, graças a Deus. Deus me colocou aqui. Eu sou uma prova viva. No momento que eu fui pregado a palavra para mim. A palavra nunca vai vazia. Pregado para mim, falaram assim, que eu aceitei Jesus. Eu disse, que esse Jesus, que esse Deus diz vocês. Ele diz, é o Deus que transforma, Deus vai ter uma obra na sua vida. Eu não aceito isso daqui. Ela vai ter a mão para cima, com a lata de cachaça na mão, a mão cheia de craque. No mesmo momento, as pessoas que estavam usando comigo, me deram 10 facadas. Fui para o hospital, aceitei Jesus. Passei, estou há 11 anos que eu conheço a palavra. Vim para aqui, para Parnamaria, para Natal, para Parnamaria, que me faleceu, teve uma tribulação. Entrei na Puri, que foi o começo de tudo, como auxiliar de vedas. Terminei lá, minhas vidas lá. Deus tocou no meu coração para ir e continuar o trabalho. Por quê? Porque muitas pessoas estão enganadas pelo inimigo. Muitas pessoas estão enganadas pelas drogas, pelo mundo. O mundo é bom. O mundo é bom para aqueles que não veem, porque o pecado está aí. O pecado está só no mundo. O pecado é muito gostoso. E o pecado do mundo é isso. A porta larga é o caminho da perdição. A estreita é o caminho da salvação. Mas como assim, Francisco? Muitas famílias não estão chorando hoje, que seu filho está na droga. Seu filho está nos presídios. Seu filho está nas calçadas. Seu filho não pode entrar em casa, porque não fica nada em casa. Eu digo para mim mesmo. Eu, quando era um dependente químico, até as panelas eu roubava para comprar craque. Até tudo eu roubava. Só não roubava na rua, porque eu tinha medo de morrer. Mas em casa, eu disse, não, eu vou levar da casa, é meu, é da minha mãe. Isso aí foi suportando, foi suportando. Fui preso várias vezes bagunçando na rua. O inimigo usa, o inimigo cega, o inimigo mata, o inimigo destrói. Deus veio para salvar, libertar e curar. E nós temos aí para resgatar. Está aqui. Quanto que custa a essência? Custa 4 reais. Aí a essência de, aqui é o caiaque. É o caiaque. Custa 4 reais. Nós está com... Desinfetante, né? Pinho. Pinho. Temos água sanitária e temos várias essências, está certo? Eu vou levar hoje esse aqui e água sanitária, tá? Pronto. Vou levar esses dois. Fica quanto aqui? Dá 8 reais. Para abençoar esse produto. E você, por onde esse homem passar, compre, porque você vai estar abençoando uma casa terapeuta que tirando viciados das ruas, viciados que podem prejudicar a sua casa. Então leve isso a sério. Leve isso a sério. Ok? A gente volta em outra oportunidade. Obrigado, missionário Francisco. Porque a palavra diz que os que são nascidos de novo são como o vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai. Deus nos guia até aqui para poder apoiar esse trabalho. Você vai entrar nessa caravana também da fé para poder suprir as necessidades desses guerreiros, desses soldados que estão em linha de frente para resgatar as almas perdidas do lamaçal, do abismo, da perdição. Eles já saíram da situação, eles conhecem bem. Aí você pode perguntar assim para mim, mas e a pastora, já viveu isso? Não. Mas o meu pai era alcoólatra. Quando eu era criança, eu via a situação do sofrimento da minha mãe com o meu pai. E meu pai, ele chegou a falecer ainda por causa dos problemas do álcool, que ocasionou nele vários tipos de problemas. Então eu já cresci com esse pensamento, eu não quero me casar com um homem que bebe. E logo conheci Jesus e ao conhecer Jesus, pronto. Aí foi quando eu realmente vi que há uma necessidade de nós abraçarmos vida e acreditarmos na libertação de vidas. Por isso eu estou aqui. Eu louvo e exalto o nome do Senhor. Tenho três filhos, porém nenhum deles são usuários. Mas o Senhor colocou amor no meu coração por essas vidas. E você que mora em Santo Antônio, eu vou deixar o contato da pastora para você conversar com ela e fazer as doações. Ou pode vir até aqui conhecer também. Então o local é esse aqui. Está sem número aqui, né pastora? É do lado aqui, é do lado do número 73. Pronto, do lado do número 73. Uma casa antes. Com Jesus? Com Jesus. Glória a Deus. Agora isso aqui eu vou mostrar um pouquinho, né pastora? São os produtos que eles fazem, que eu já recomendei. E se passar aqui em Santo Antônio na sua porta, pode comprar. É cloro, legítimo. É desinfetante, né? É essência. Para deixar tudo bonitinho e perfumadinho em sua casa. Então, você comprando isso aqui, você estará ajudando essa casa terapêutica. Então é muito importante que você compre. Às vezes a gente fica, não, você compre, porque você vai estar contribuindo com o resgate dessas pessoas que estão cozinhando aqui com álcool. Para vocês terem uma ideia, né? Não é fácil. Ganharam já alguma coisa? Não tem armário também. Não tem armário. O fogãozinho já tem aqui, né irmão? O fogão é esse aqui. O fogão de uma boca. Então, vocês podem dizer assim, é loucura isso? É loucura mesmo. O evangelho para muitos é loucura, né? E eles estão começando do zero esse trabalho para poder ajudar as pessoas. Gente, isso é um trabalho sério. Presta atenção. Uns dias atrás, tinha um cara aí fazendo terror aqui em Santo Antônio. Se ele estivesse chegado antes e resgatado esse rapaz, já teria evitado esse terror, essa roubalheira no seu comércio. Então, você precisa valorizar essas pessoas que estão trabalhando, porque às vezes a gente não valoriza, né? Você vê um garoto de 10 anos usando droga e acha que aquilo é a escora da sociedade. Esse garoto pode pegar uma faca e fazer um terror com a sua esposa, com o seu filho, e ficar roubando aí, tirando a paz das pessoas. E esses irmãos aqui são os sentinelas, os sentinelas de Deus, são os missionários que vão resgatar essa garotada aí que já está tentando entrar na vida da criminalidade. Então, por isso que é importante você apoiar essa casa terapêutica que está nascendo aqui na cidade de Santo Antônio. Você precisa de muita coisa, precisa de imobília, precisa de comida, precisa de botijão de gás. Vamos deixar o contato da pastora para você poder abençoar. Daqui a pouco já estou indo para uma outra família que está precisando de ajuda também. Missionário em resgate. Grave isso aqui. Vamos avançar. Eu tenho fé em Deus que Deus já está movendo corações. Creio que a Prefeitura também vai dar uma força aqui à ação social, né? A Secretaria de Ação Social, tenho certeza disso. Vamos juntar forças. É uma causa, porque não é fácil esse tipo de trabalho. Se você não tem coragem, ajude aqueles que têm coragem. Tá bom? Agora vamos abençoar uma outra família. Nós precisávamos. Então Deus vai levantando a gente e preparando a gente para uma grande obra. Isso aqui é a preparação de uma grande obra maior que essa, né? Então é assim que... Então fica ligado aí no canal Lorde STV. Aqui está tudo na Santa Paz, Granada. Está faltando nada não. Já estão inscritos no canal? Nunca não estou na Índia, não. Agora manda se inscrever, Granada. Se inscreva nesse canal e deixa o like, vai. Eu não sei dizer essa palavra. Diga aí, João. Diga aí. Eu não vou assim. Jogue aí. Diga aí, João. Se inscreva nesse canal e deixa o like, diga. Todo tempo, toda hora, assim que precisa, né? Diga, se inscreva nesse canal. Me inscreva nesse canal agora de hoje, a partir de hoje. Deixo tudo. A like, like. Vim na bexiga tua boca. Fala aí. Não sei falar. Vai, Balinho. Vai, Balinho. Tá todo mundo gostando do trabalho aqui, da Norte? Fondo demais, graças a Deus. E assiste? Assiste direto. Termina o botanete no... Pode ir pra lá, não tem medo não, rapaz. Valeu, gente. Isso aí, meu povo. Não paramos. Muita luta, conseguimos um vasilhame de botijão. E agora compramos o gás, já enchemos e viemos comprar aqui na Casa Comercial Rodrigues, no centro da cidade, compramos o registro completo, não foi fácil. E agora nós vamos até a casa da Dona Maria Lúcia pra levar esse botijão completo. E vocês vão acompanhar toda essa história. Então fica aqui na Nordeste TV, deixa o like, compartilha. Que Deus nos abençoe nesse primeiro de setembro aqui em Santo Antônio do Salto da Onça. Olha a cara dela de alegria. Tá feliz agora? Graças a Deus. Graças a Deus. Tá feliz? Tô. Por quê? Voltou e chegou a energia? Liga aí pra gente ver se chegou. Ah, tá assistindo ali na hora. Ela foi esperta. Foca lá na televisão pra ver que já chegou a energia. Você que era cavão também, não era movida cavão não, né, sua televisão? É não. Vai. Vamos fazer o teste agora, vamos fazer o teste. Nada de ligar, tá fraco. Tá fraco. Esse técnico aí... Ah, tá fraco, tá fraco. Tá fraco, tá... Deu certo, tá fraco. Deu certo. Só falta fazer... Fecha ali a porta ali, Tiago, fazendo um favor. Graças a Deus chegou. Graças a Deus. Olha aí que bênção. Graças a Deus. Mais uma vitória, gente. Mais uma vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. Olha aí. Pujão novinho, zero. Desentupiu já, Tiago? Ah, tá um monte que tá meio engasgado, né? Depois gerou. Tá engasgada? É, gerou. É, gerou. É, ó, é. A senhora desentope? Fala com ela, Tiago. A senhora ficou feliz agora, vá. Tá feliz, Maria? Tô. Só tem um ali meio engasgado, mas a senhora desce o quê? Que depois desentope? Depois desentope. Aí tá certo. Não, já tem três, assim, já dá pra fazer um foguinho, né? Coisa boa. Tudo certo. E agora tá mais feliz um pouquinho? Graças a Deus. Então nós queremos agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram. Ah, fica emocionada, né? Dinha, irmã da dona, da dona Leda, ela doou 150, ela mora no Rio Grande do Sul. É, o Agnaldo doou 30, dona Tela Brasil 50, Fabiano Camilo 280, acho que ele tá no Mato Grosso do Sul também. Então essas pessoas nos ajudaram. Nós gastamos, com tudo isso aqui, nós gastamos 367 reais. Só com essa parte aqui completa, botijão, tudo, né? Completo. Sobrou uma mexinha e nós vamos comprar, é, outras coisas, né? Pra abençoar outras famílias. A gente vai prestar conta tudo e cada centavo. Não se preocupe. Então, são essas pessoas, foram essas pessoas que nos ajudaram, né? É, dona Dinha, sou Agnaldo, dona Tela, Fabiano Camilo. E está aí o seu bujão completo. Esperamos que Deus abençoe a sua vida. Amém. Vamos avançar sempre com fé em Deus? Vamos. Assim, sem Jesus não é nada na vida. Obrigado, viu, gente? Até a próxima.